Olá, boa noite! Sexta-feira, 6 de março. Veja os destaques de hoje aqui no segunda edição. Ataques pelo interior do estado. Bandidos aterrorizam a cidade da Serra Gaúcha. Na tentativa de assaltar dois bancos ao mesmo tempo, Bando é surpreendido. Eles trocam tiros com a Brigada Militar. E no tiroteio, sete assaltantes são mortos. É bang bang, só que em outra região. Quadrilha assalta agência bancária. Criminosos colocam explosivos e roubam o dinheiro dos caixas eletrônicos. A polícia militar mantém cerco para capturar os envolvidos. Arrastão em escola pública. Ladrões invadem colégio na zona norte de Porto Alegre. As vítimas ficam em pânico. O corre-corre é de estudantes e funcionários para escapar do crime. Um dos alunos leva coronhadas. Fizeram a limpa. Veja em seguida como os bandidos fugiram. Flagrante de covardia ao volante. Mãe e filha são atropeladas na região norte do estado. O motorista fez tudo de propósito. Depois de uma briga, ele tentou matar a jovem. Um caso de relacionamento marcado pela violência doméstica. Já, já você vai ver o que aconteceu no final dessa história. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido. Vem com a gente. É, pessoal, como se já não bastasse os problemas históricos que a educação pública tem aqui no nosso estado, agora tem mais um desafio, a questão da violência. Três homens armados invadiram e fizeram um verdadeiro arrastão em uma escola pública na zona norte aqui da capital gaúcha. Os assaltantes conseguiram fugir em um carro dirigido por um quarto suspeito. Estavam de bando. Foram levados celulares, dinheiro e um dos alunos levou coronhadas e ficou ferido. Solta aí. As imagens mostram a correria dos alunos ao perceberem a invasão de três homens armados no pátio da escola. Na confusão, a diretora até achou que se tratava de uma briga entre estudantes. Dezenas de alunos estavam entrando para a escola aos gritos, correndo. Essa professora dava aulas quando também percebeu que algo estava fora do normal. O ímpeto foi primeiro pegar a chave, tentar colocar os alunos dentro da sala o máximo que eu pude, porque eu me lembrei na hora, a primeira coisa que me veio foi aquela tragédia de realengo, sabe? A invasão dos três homens armados aconteceu justamente enquanto duas turmas estavam aqui nas quadras jogando bola. Só que o período não era de educação física, não. Os estudantes só estavam aqui porque, além de segurança, também faltam professores. Estamos com falta de oito professores nos três turnos, falta de funcionário, necessitaria de um porteiro lá na frente, já que a escola é imensa, né? Temos um monitor, está faltando o coordenador de turno. Nessa outra câmera de segurança, é possível ver os três jovens correndo em direção à Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, onde, segundo um aluno, havia um carro preto aguardando por eles. Eram 13 indivíduos que tinham invadido a escola pelo pátio, pela tela da escola, porque a nossa escola não tem muro. A nossa escola tem apenas uma simples tela. O saldo da invasão foi um aluno agredido com uma coronhada, seis celulares roubados e um trauma que vai ser difícil os alunos superarem. Muitos alunos assustados. A gente tem uma aluna cadeirante aqui, ela estava muito nervosa. A gente chamou um Uber para ela, ela foi embora. Muitos alunos já pedindo a transferência. Não é para menos. Não é para menos pedir a transferência. Falei com a mãe de um aluno hoje que ele já tinha pedido a transferência em função da insegurança no entorno da escola. E aí acontece um caso desses. A facilidade que esses bandidos tiveram para entrar. Uma escola que não tem muros, uma cerca ali arrombada. E na fuga, está aí essa imagem, gente. Eles fugiram pelo portão principal, está lá em cima. Lá em cima no vídeo, o portão principal já aberto. Todo ele aberto e ali correndo em direção ao outro lado da avenida, onde um quarto comparsa esperava por eles. Um quarto criminoso. Agora tem uma outra circunstância aí também. Duas turmas, pelo que a gente pôde apurar com a direção, estavam no pátio jogando bola. Por quê? Porque não tinha professor em sala de aula. Há carência de professores para fechar o quadro dessa escola. Professores guerreiros. Professores que amam a educação, mas que infelizmente acabam muitas vezes a questão da gestão da educação pública, fica devendo. Fica aquém do que a sociedade espera. E aí os alunos ficaram à mercê. Bandidos devem ter passado por ali, viram todo mundo na volta, se conversaram. É uma barbada para assaltar. Vamos invadir. E fizeram isso. Um arrastão que vai deixar traumas por muito tempo nessa comunidade escolar. É a sexta-feira. A sexta-feira não foi nada light aqui no Rio Grande do Sul. Foi pesada, foi tenso. O sextou aqui está custando acontecer. A polícia militar aqui do nosso estado descobriu um plano de assalto a duas agências bancárias na pequena cidade de Paraí, que fica na Serra Gaúcha. E durante esse confronto violento, sete criminosos foram mortos. A sessão de inteligência recebeu a informação e se antecipou ao ataque desses bandidos. Na tela do 2ª edição. Moradores gravaram imagens do tiroteio. Assaltantes invadiram uma agência bancária na madrugada desta sexta-feira, em Paraí, na Serra Gaúcha. As marcas dos esparos ficaram espalhadas por prédios e casas. A cidade de 7 mil moradores tem só cinco policiais militares. Nós nunca ouvimos uma coisa tão assustadora como foi aí, né? A polícia monitorava a quadrilha e sabia dos ataques. Mais de 30 policiais do Batalhão de Operações Especiais esperavam os criminosos. Sete suspeitos morreram. Foram surpreendidos na ação deles. Teriam sete, né? Seriam três dentro de uma agência bancária e outros quatro que estavam próximos a outra agência bancária. Com os criminosos foram apreendidas quatro espingardas calibre 12, uma metralhadora e duas pistolas. Em um dos carros do bando, foram encontrados equipamentos que seriam usados nos assaltos. Graças a Deus, nenhuma pessoa de bem foi atingida, então nós temos que só comemorar. Só que, numa outra cidade aqui do nosso estado, uma outra região, os criminosos invadiram a agência bancária, colocaram explosivos, é a cidade de segredo, que fica bem no centro do estado. Um morador ficou ferido e a brigada mantém o cerco para tentar capturar esse banco. As imagens de câmeras de segurança mostram a chegada de pelo menos quatro criminosos em um carro branco. Repare que dois entram na agência, enquanto os outros dois vigiam a rua. Em seguida, a explosão. Dois dos três caixas eletrônicos foram danificados. O dispositivo, que dispara a tinta vermelha quando o equipamento é violado, foi acionado. Como eu moro embaixo do banco, as vidraças do banco se estilhaçaram e caiu tudo em cima do telhado. Ainda já ouvimos gritos, coisas de filme de terror, porque tu não sabe o que vai acontecer. Os criminosos não fizeram reféns, mas os dois bandidos que vigiavam a ação ali da esquina acabaram agredindo um morador que saiu de casa depois de ouvir o barulho. O homem levou coronhadas, foi medicado e passa bem. Eles estavam os quatro encapuzados, não foi reconhecido por esse motivo pela vítima e também não foi reconhecido pelas vestes ou pela fala. Depois, eles embarcaram nesse veículo e fugiram em direção ao interior. Ainda não se sabe a quantia levada. Antes da perícia entrar, equipes do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar vistoriaram o local para descartar possíveis resquícios de explosivos. Duas histórias bem parecidas no começo e que tiveram um final bem diferente. O segredo aí, na região central, os bandidos roubaram dinheiro, estão sendo aí perseguidos, o cerco ainda permanece na região e lá na Serra, um trauma ali. Gente, foi quase 200 disparos, de 150 a 200 disparos e a ação precisa da Brigada Militar. E agentes de segurança, o governo do Estado, bastante correto na avaliação. Ninguém aqui comemora a morte de pessoas, mas quem pega uma submetralhadora, um fuzil nas mãos e não se entrega diante da atenção, do ordenamento da polícia, está sujeito, da abordagem da polícia, está sujeito a perder a vida. Sete criminosos e fica aí esse recado. O Estado realmente, nesse momento, está fazendo com que a violência se recue, seja retraída e a segurança pública possa avançar para dar para nós, cidadãos, a sensação de mais segurança. O assunto agora é a bola, mas não é dentro de campo. Na redação, aqui está o André Rosseto comigo, porque o Inter foi punido pelo STJD depois das brigas que aconteceram após a última partida do Campeonato Brasileiro do ano passado. André, boa noite. Boa noite, Chamalho. Boa noite a todos. É verdade, a gente viu as imagens aí, são imagens assustadoras da briga. As torcidas organizadas do Inter, Chamalho, foram punidas hoje à tarde pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol. Elas se envolveram numa briga generalizada, como a gente está vendo nas imagens aí, após a partida do dia 8 de dezembro entre Inter e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Como punição, auditores do STJD interditaram por 180 dias as áreas onde ficam localizadas as organizadas no Beira Rio. Também estão proibidos itens que remetam às torcidas Guarda Popular, Nação Independente e Camisa 12. E os torcedores identificados pela polícia não podem acessar o estádio. O Inter vai recorrer da decisão, Chamalho. É, foi uma das brigas mais violentas. Essa imagem de cima, ela é emblemática, né, André? Olha, por sorte, ninguém acabou perdendo a vida. Esse quebra-pau violento que aconteceu no Beira Rio, né, mancha a imagem do Internacional. A imagem dos torcedores do bem. Porque isso não são torcedores, né, André? São aí bandidos criminosos disfarçados de torcedores, né? O futebol não é pra isso, né, Chamalho? O futebol tem outra missão, é outro sentido, né? Exemplo de cidadania, de saúde, de competitividade sadia. É uma vergonha. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Essas pessoas realmente, elas têm que ser banidas dos estádios. Com certeza. Obrigado, André. Obrigado, André. Daqui a pouquinho a gente volta. Olha só, falando de futebol fora do campo, agora a gente vai pro futebol com a bola rolando. Pinheiro Machado. E na crônica do Pinheiro de hoje, toda a emoção, a atmosfera do futebol, meu amigo. Boa noite, Pinheiro. É isso aí. Tudo certo. E pra nós gaúchos, o maior clássico do mundo. É verdade. Estamos vivendo um momento histórico no Rio Grande. Na gangorra da dupla Grenal, um dos dois está sempre por cima e o outro por baixo. O fato novo é que agora, na Taça Libertadores da América, os dois estão por cima, muito equilibrados na mesma chave. O próximo confronto, desde já, é histórico. Meu caro Xemali, será o primeiro clássico da história da dupla Grenal na Libertadores. Pouca gente sabe que comecei a minha carreira jornalística, assim como o Xemali, e lá se vão anos, pra mim, lá se vão anos, como repórter esportivo. Fazia a cobertura diária do Inter e depois do Grêmio. Digo isso porque, nas últimas décadas, não lembro de um período em que Grêmio e Inter estivessem tão equilibrados. As vitórias da dupla Grenal na fase de grupos da Libertadores deixou os gaúchos no topo da tabela do Grupo E. No dia 12 de março, às 21 horas, na Arena, Grêmio e Inter se enfrentam em busca da liderança do Grupo E. O Rio Grande vai ferver, meu caro Xemali. Momento importante para este antigo repórter esportivo se emocionar. Enquanto isso, no Anonymous Gourmet, para animar os grenais que vêm aí, porquinho bêbado e bolo caipira. Não perca! Voltaremos! Voltaremos! É um privilégio contar com o talento e a elegância de Pinheiro Machado aqui no 2ª edição, toda a sexta-feira. Agora eu quero falar com você, que tem um empréstimo. Está enrolado? Parcelas em atraso no financiamento? Saiba que tem solução. E a solução é a Sete Capital Acessoria. Fala aí, Solano! Agora vamos falar de coisa boa. Você que está com parcelas em atraso, correndo risco de perder o seu veículo, busca e apreensão. Nós, da Sete Capital Acessoria, temos a solução para você. E você, que está com parcelas em dia, mas desconfia que está pagando muitos juros no seu financiamento, traga o seu contrato para a Sete Capital. Nós vamos fazer uma análise gratuita do seu financiamento e te garantir uma redução mínima de 50%, podendo chegar até 80% de redução. Saiba que 90% dos contratos estão com os cálculos errados. Se você busca uma empresa com credibilidade, essa é a Sete Capital Acessoria, especialista em redução de dívidas bancárias. São mais de 17 anos de mercado, mais de 100 unidades em todo o Brasil. E nós temos várias unidades aqui na sua região. Ligue nesse número abaixo que o escritório mais próximo entrará em contato com você. Sete Capital, aqui tem a solução. Pessoal, não é para judicializar a questão, não. A Sete Capital garante a renegociação da sua dívida. Entre em contato agora mesmo com a Sete Capital Acessoria. Já já aqui no 2ª edição, esse flagrante. Mãe e filha viram alvo de um motorista que usou o carro como uma arma. Tem a ver com violência doméstica, tentativa de feminicídio. Já já a gente mostra o trabalho da polícia e o que aconteceu com as vítimas. Em seguidinha, a gente volta já já. 2ª edição, ao vivo, de volta para todo o nosso estado. Olha que notícia interessante. Que tal deixar uma encomenda para um vizinho receber? Pois agora os Correios oferecem este serviço em todo o território nacional. O endereço alternativo deve ser o próximo. Sabe aquela encomenda que você está aguardando ansiosamente? E o carteiro passou justamente quando você não estava no endereço e não pôde receber? Isso sempre acontecia com a Marina. Estudo de manhã, faço estágio de tarde. Então, durante o horário comercial que os Correios costumam entregar as mercadorias, eu não estou em casa mesmo. A estudante tem uma rotina corrida e não para em casa. Para completar, mora num condomínio sem portaria 24 horas. Por isso, Marina acabava colocando o endereço da prima, que morava num prédio com porteiro. Mas agora ela se mudou, se mudou para um apartamento que não tem portaria. Pensando justamente em clientes como a Marina, que os Correios oferecem agora mais uma funcionalidade. O entrega no vizinho. Válido para encomendas nacionais e sedex, a entrega pode ser direcionada para um segundo endereço, vizinho, quando o destinatário não for localizado. Nós temos um volume significativo de encomendas hoje, compondo o nosso portfólio de entregas. Eu já poderia afirmar que o número de encomendas hoje já supera o número de mensagens dentro do Correio. Se por um lado há expectativa para receber a encomenda, quem faz a entrega também prefere achar o destinatário. Põe para o nosso trabalho, né? A gente vai uma vez só. Senão a gente tem que fazer duas visitas ou três visitas muitas vezes. Atualmente são feitas três tentativas de entrega. Na terceira, sem encontrar o dono, o carteiro deixa um aviso para que a pessoa vá até uma agência. A nova opção de entrega oferecida pelos Correios, no vizinho, é válida em todo o território nacional e não tem custo extra. Mas é bom tomar alguns cuidados na hora de indicar uma outra pessoa para receber as suas encomendas. Tem que ser no mesmo prédio ou, no máximo, uma casa vizinha. Ah, e também é importante se dar bem com o vizinho. Esse vizinho pode ser duas casas à direita, duas casas à esquerda, a casa da frente ou, se for, num edifício, qualquer apartamento do edifício. Olha, eu gostei da ideia. Compro bastante pela internet. Olha, já perdi as contas de quantas vezes tive que ir na central dos Correios para pegar a minha encomenda. Acho que vai funcionar bem. Uma boa ideia dessa empresa estatal ainda, né? Os Correios ainda são do governo federal. Agora a gente volta para a redação para mostrar essa imagem, conversar com o André Rosseto. Um atropelamento, mãe e filha atropeladas na cidade de Marau, na região norte. André, o que aconteceu nessa história aí? Xemália, as mulheres de 48 e 21 anos atravessavam a rua por volta da uma hora da madrugada quando foram surpreendidas. Elas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Cristo Redentor. O condutor do veículo fugiu do local, mas já foi identificado, Xemália. Ele é companheiro da jovem de 21 anos. Segundo testemunhas, eles tinham um relacionamento violento e se desentenderam horas antes do atropelamento. A mulher já tinha registrado ocorrência de violência doméstica. Tinha registrado, né, André? Mas acabou voltando atrás, retirou, né? Deu mais uma chance e aí aconteceu o que aconteceu. Usou o carro como se fosse uma arma, né, André? Por sorte, não aconteceu nenhuma tragédia, Xemália. Porque nesse caso aí de atropelamento, às vezes acontece uma tragédia mesmo, né? Tá certo, tá certo. Fique de alerta aí para todas as mulheres. André, obrigado. Boa noite a todos. E a todos, uma ótima noite. Na sequência tem o SBT Brasil. Amanhã, meu amigo André Rari estará na bancada do SBT Brasil, representando todos os gaúchos. Para nós, aqui do Rio Grande do Sul, um baita final de semana. E na segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti